Valde Madeiro e Grupo Desportivo Poiares defrontaram-se num jogo de futsal intenso, equilibrado e sem certezas quanto ao vencedor. Aos 7 minutos de jogo, Comiais abriu o marcador para o Valde Madeiro num lance de contra-ataque. O mesmo jogador fez os 2-0, aos 11 minutos num remate de fora da área. A perder por 3-0, Poiares chegou ao golo por intermédio de Hugo, jogador que faria também o 3-2. O jogo chegou ao fim do tempo regulamentar, com um empate a 5 bolas. Após prolongamento, o Valde Madeiro saiu vencedor, 7-6 foi o resultado final. Na opinião dos treinadores, foi um jogo bastante equilibrado, em que qualquer das equipas podia sair vencedora. Bem, isto foi um jogo um bocado esquisito. Primeiro entramos muito bem no jogo, acho que os primeiros 10 minutos fizemos aquilo que planeávamos fazer, jogar com tranquilidade, defender na nossa zona, sem fazer grandes quebras no jogo, não fazer muitas transições. Jogar com segurança quando tínhamos a bola, chegámos ao 3-0. E depois do 3-0, foi o que se viu, foi muito mau, foi muito mau. Foi o nosso pior jogo, certeza absoluta, desde que aqui estamos. E acabámos agora ao fim por ter sorte e não ir a penaltis. Porque da maneira que foi o jogo, se calhar, mesmo o próprio playage acabava por merecer, se calhar o bom jogo para penaltis. Para quem veio assistir a este jogo de futsal, acho que saiu contente. Um jogo bem disputado, na minha perspectiva, toda a gente viu, saímos tristes porque perdemos, como é normal, quem perde está sempre triste, mas acho que fizemos o possível e o impossível. Nós lançámos todas as cartas que podíamos para ganhar o jogo, não conseguimos, mas saímos satisfeitos com o trabalho que os jogadores efetuaram. Valde Madeiro sai vencedor de um jogo com muitas oportunidades para ambas as equipas e onde o empate seria o resultado mais justo.